Olá, curiosos do canal Biologia de Quintal! Eu estou empolgado porque a nossa personagem de hoje é a cobra de vidro. E a cobra de vidro não é uma cobra! E vocês vão descobrir porquê no episódio de hoje do Biologia de Quintal. Vamos fazer mais essa viagem juntos? Nós vamos começar esse vídeo de hoje falando como que nós conseguimos uma cobra de vidro. Na verdade, Matheus é um grande amigo do canal Biologia de Quintal e ele sempre é chamado para resgate de répteis, cobras e lagartos em geral, enfim. E ele foi chamado para resgatar essa cobra de vidro. E depois que a gente fizer a filmagem, nós vamos soltar ela no local adequado. Tá certo? Não é mesmo, cobrinha? Cobra de vidro é um nome popular que recebe a espécie Ofiódes estriatus. Ela tem esse nome por dois motivos. Um, por causa da coloração que as escamas têm de refletir a luz, que dá esse brilho nela. E outro, porque ela tem a capacidade de segmentar o rabo dela em várias partes para fugir de predadores. Como é o caso das lagartixas. Esse tipo de fragmentação do rabo é chamado de autotomia. As cobras de vidro, elas têm o hábito alimentar de comer insetos, larvas de insetos, ovos, lesmas. E elas vivem no solo. Tem hábitos que a gente chama de fosso-soriais. Se escondem debaixo de folhas ou no meio de gramados. Por isso elas podem ser encontradas em jardins. Elas são os lagartos com maior longevidade. Elas podem viver de 40 até 45 anos. Espera aí. Disse lagartos? Isso mesmo. Essa é uma das curiosidades mais bacanas das cobras de vidro. Elas não são cobras. E nós vamos mostrar uma série de curiosidades que provam isso. Por que a gente consegue, de alguma forma, dizer que a cobra de vidro não é uma cobra se ela parece tanto com uma cobra? Mas, na hora que nós vamos olhar a morfologia, ou seja, o jeitão da cobra de vidro, vocês vão ver a quantidade de informações que a gente consegue para mostrar que esses animais não são cobras mesmo. Primeiro, se vocês repararem, a parte do corpo da cobra de vidro é muito pequena com relação ao tamanho do rabo. A cloaca, que é o local onde saem as fezes e onde ela bota ovo, fica mais do que metade do corpo para frente dela. Além disso, ela possui pálpebras, o que dá a ela a capacidade de fechar os olhos. A mandíbula dela, diferente das serpentes, não é fragmentada, o que não permite a ela comer grandes animais, como a gente vê em vídeos por aí, sucuris, jibóias, comendo animais maiores do que ela. Isso não é possível com a cobra de vidro. E se ela é um lagarto, ela deveria ter patas? Sim, a cobra de vidro tem patas. Na verdade, ela apresenta patas vestigiais. São pequenas estruturas que aparecem do lado do corpo dela. As cobras de vidro são ovo vivíparas, ou seja, elas produzem ovos no seu interior e na hora que eles botam, os filhotes já eclodem e vivem livremente. Uma coisa muito importante de a gente falar com relação a esses animais é que eles não são peçonhentos. Eu não faria um vídeo quase inteiro segurando a cobra de vidro na mão se eu tivesse chance de levar algum tipo de picada. Então, eles são animais que não são peçonhentos, como a gente costuma dizer. Portanto, se você encontra um, apenas solte ele na natureza. Esses animais não estão ameaçados de extinção, porém, sofrem com atropelamentos e queimadas em locais de cano de açúcar, por exemplo. Pessoal, a gente estava no finzinho da nossa gravação e acabou tudo quanto é bateria que a gente tinha. A gente não quer estressar muito o bicho, então nós vamos soltar essa cobra de vidro aqui e estamos fazendo uma filmagem meio selfie aqui no celular. Mas, na verdade, a gente quer deixar um abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do Biologia de Quintal. Curtam nossa página no Facebook. Compartilhem nossos vídeos. Um abraço. Até a próxima.